E aí gente, mais um vídeo do canal e hoje um vídeo de dica de compras de Orlando. Eu quero mostrar pra vocês um Outlet que a gente vem sempre, que é o Lake Buenavista Factory Stores. Antes de começar, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e depois comenta aqui se você já visitou esse Outlet que eu vou adorar saber, tá bom? Vamos lá conferir tudo comigo. Alguns pontos que a gente adora nesse Outlet. É um Outlet menor, mas tem lojas muito legais e você não perde tanto tempo, porque você consegue estacionar o carro bem de frente pra loja. Você consegue ter uma visibilidade de todas as lojas que tem no Outlet já chegando aqui. Além disso, é um Outlet mais tranquilo e com isso as lojas ficam mais arrumadas, o que facilita bastante na hora de fazer as compras. Hoje a nossa programação do dia é ir pro Epcot, então eu precisava fazer umas comprinhas rápidas aqui. Eu vou na Carters comprar roupa pra Sofia, minha filha que tá precisando e além disso eu preciso comprar um presente na Gap. E a Gap daqui também tem preços excelentes e aí eu não vou perder tanto tempo. Vamos aqui na Carters, que é uma loja que eu gastei muito dinheiro já em Orlando, porque eu tenho a Sofia e agora a minha bebê. E os preços aqui são maravilhosos se comparados com o do Brasil. E olha como essa Carters é bem mais tranquila. Vamos ver algumas promoções. 9 dólares esses conjuntinhos de duas peças. De menina. Tem aqui 7 dólares e 50. Vestidinhos 8 dólares e 50. Conjunto de três peças, 11 dólares. Pijaminha 7 dólares e 50. Maninha 10 dólares. Tem até de polvo, que bonitinho. E tudo que eu tô mostrando tem também pra menino, né? Então são os mesmos preços. Pijama de menino, o mesmo valor. Os bores, gente, estão saindo por 17 dólares. Eles estão com 40% de desconto. E vem 5 peças. De menina também, tá o mesmo valor. Os sapatinhos, 12 dólares. E essa botinha? Não aguento. Tem de menino também. E aqui vocês também encontram o Skip Hop. Tem a garrafinha, 8 dólares. O potinho, 8 dólares. E a mochilinha... Deixa eu ver o valor que tá. A mochilinha tá 19 dólares. A menor, que é essa aqui. E a maior, tá saindo por 22 dólares. Do ladinho da Carters, tem uma Levis. E vamos lá conferir as promoções. As blusas estão com 50% de desconto. Vão sair por 13 dólares. Tem casaco por 34 dólares e 99. As calças estão todas com 50% de desconto. Agora eu vou lá na Gap comprar o presente que eu preciso comprar. E é tudo muito pertinho. É diferente do Premium Outlets aqui em Orlando. Que é enorme. E as lojas tem que ficar pegando o mapa. Aqui é fácil de visualizar. Você anda pouco de uma loja pra outra. Então é realmente mais rápido. Os shortinhos. 50% de desconto. O valor deles é 30. Vai sair por 15 dólares. Muita plaquinha de 40%. 50% de desconto. Tem casaco ali por 24,99. E calça por 19,99. E tem aqui outras opções. Que estão custando 29,99. E tá achando que só vai pagar o preço que tá aqui na loja? Não. Tem mais desconto. E eu vou mostrar pra vocês como vocês podem conseguir. Além dos descontos todos que tem na Gap. Tem mais 15% se gastar 75 dólares ou mais na loja. Porque o Lake Buenavista Factory Stores também tem livrinho de descontos. E aqui vocês conseguem descontos adicionais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês pegarem esse livrinho aqui grátis. Então é só apresentar o folder que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra pegar. E vocês vão ter mais descontos ainda. Livrinho de desconto aqui em Orlando é um tesouro. Você economiza mesmo. Não deixem de pegar. Vamos na Fossil. Os relógios da Fossil tem uma ótima qualidade. Eu tenho relógio da Fossil que já dura há anos. Entrei aqui na Fossil. Relógios 49 dólares. Todas essas opções. E essa loja aqui. Muita gente gosta. Eu adoro as blusas básicas deles. Eles têm polos também. Tenho várias. A promoção das blusas básicas é a seguinte. Compra uma e ganha duas de graça. Sendo que uma custa 27 dólares. Então você vai pagar 9 dólares em cada uma, né? No final. E as polos estão 10 dólares. Tem todas essas cores. Tem todas essas cores. Aqui também tem Guess. Vamos lá. Na Guess. As bolsas estão por um 50% de desconto do preço da etiqueta. Então essas daqui saem por 35 dólares. 32 dólares. 32 dólares. E tem muito mais. Os calçados estão com a promoção. 50% de desconto se comprar um segundo. Pode ser de qualquer modelo. Esse aqui custa 45 dólares. 50 dólares. 70 dólares. Lindo essa aqui. Verde água. E essa rosa bebê. Amei. E aí se comprar um segundo. 50% de desconto no segundo. É claro que eu não vou conseguir mostrar todos os produtos. Mas a ideia é dar um panorama geral. E mostrar as promoções que vocês podem encontrar aqui no Lake Buenavista Factory Store. E agora vamos entrar lá na Tome. Que é uma loja muito queridinha dos brasileiros. Vamos conferir as promoções. A Tome aqui. Tá com uma loja toda com 30% de desconto do preço da etiqueta. Tem casacos com 60% de desconto. O ruim é que o preço não fica a amostra. Tem que ir na etiqueta realmente e ver. Quanto seria o valor final. Boné por 20%. O que importa é. A loja é cheia de promoção. E aí tem que ver o que vocês gostam. E qual o preço que ficaria. Essa blusa rosa aqui. Tá uma graça. 21 dólares. E o casaco. Adorei esse tom de verde. 50 dólares. Já com descontos. As polos masculinas. Também estão com 30%. E aí vai sair por 42 dólares. Vamos lá ver os preços da Nike. Tem blusa masculina aqui. 2 por 30 dólares. Tênis por 64,99. 80. 45. E aí vocês vão olhando aqui os modelos e vendo em cima se tem o tamanho que vocês precisam. E aí vocês vão olhando aqui os modelos e vendo em cima se tem o tamanho que vocês precisam. E aí vocês vão olhando aqui os modelos e vendo em cima se tem o tamanho que vocês precisam. E aí vocês vão olhando aqui os modelos e vendo em cima se tem o tamanho que vocês precisam. 30% de desconto nessa lingerie. E custa 20 dólares as peças. Cada uma. Eu quando fiquei grávida eu queria fazer meu ensaio com essa lingerie. Mas lá no Brasil é tão caro. Tão difícil de achar. Aqui é bem mais fácil. Tem outras também. Aqui tem uma loja que eu adoro. Eu já estou aqui comprando mais vestidos. Gente, os vestidos daqui tem a minha cara. Tem blusinhas também lindas. Que é Old Navy. Eu já gastei muito nessa loja nessa viagem. Eu vou mostrar alguns vestidinhos pra vocês. Eu estou levando um desse verde aqui. Na verdade não é verde. Eu estou levando o lilásinho. Está custando 18 dólares. Tem os longos também que eu já comprei. 20 dólares. Eu comprei esse aqui, ó. Florido. Ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha esse tom de azul, rosa. E eu estou levando esse aqui também. Que está custando... Qual é o valor dele, gente? Está com 60% de desconto. Eu esqueci. Eu vi na etiqueta. Ó, 40 dólares. Está com 60% de desconto. Vai sair por 16 dólares. Eu gostei. E tem muito vestidinho, blusinha fofa, sabe? Eles focam nos detalhes, assim. Eu gosto de coisa fofa. E eu, de Neve, ainda tem mais desconto. 10% se eu gastar 50 ou mais. Importante dizer que eu não entrei em todas as lojas, senão esse vídeo seria enorme. E vocês não iam ver até o final. Mas no site do Lake Buenavista Factory Stores e até na descrição aqui do vídeo que eu vou deixar, vocês veem a lista completa de lojas, tá? E o Outlet também tem praça de alimentação, com várias opções. Tem pizza, hambúrguer, sushi. Já fiz aqui minhas comprinhas e ainda vou fazer mais. Eu espero que vocês tenham curtido essa minha visita no Lake Buenavista Factory Stores. É um Outlet mais tranquilo, tem marcas famosas, você não perde tanto tempo. Por isso que eu gosto tanto dele. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e não esquece de pegar o livrinho de desconto que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você aproveitar ainda mais os descontos do Lake Buenavista. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!